Muito obrigado por terem vindo. O meu nome é Miguel Castro Neto, eu sou o diretor da Nova IMS e como imaginam é um prazer poder estar aqui a dirigir-vos algumas palavras e dar-lhes um bocadinho alguma informação de encontramento sobre a nossa escola. A Nova Information Management School é uma das nove faculdades da Universidade Nova de Lisboa. Eu não sei se eu perguntar, acham que a Nova Information Management School, trabalhando na área da gestão de informação, da ciência de dados, da inteligência artificial, quem é que vota a favor de ter... é uma escola que tem menos de 10 anos? Menos de 20? Se calhar não vão votar em nada, portanto é aquele problema. Eu estava a tentar fazer tipo que os americanos conseguem interagir com a audiência, mas eu esqueci-me que vocês são todos portugueses, e portanto não reagem, não é? Pronto. Mas isso não é um problema vosso, é um problema nosso, de todos nós. Bom, então vamos passar à frente. A Nova IMS tem 34 anos, portanto nós há mais de 3 décadas, que o que fazemos é isto. É investigar, ensinar, criar valor para a sociedade na área da gestão de informação, da ciência dos dados, da inteligência artificial. E isso é o mais extraordinário, é porque a nossa escola foi fundada com este objetivo. E hoje, 34 anos depois, parece que tudo o que se passa à nossa volta é o que nós fazemos. E portanto, o que pensamos, o que na nossa vida pessoal, nas organizações, na sociedade, hoje não se fala noutra coisa que não seja temas relacionados com o que nós investigamos, com o que nós ensinamos. Vocês também já devem ter reparado que hoje em dia quase toda a gente é um especialista em inteligência artificial, portanto toda a gente tem alguma coisa a dizer sobre o assunto. Nós aqui achamos que temos que dizer, porque nós é o que estudamos, é o que investigamos. A escola tem um lema, que é o Data with Purpose, que aparece aqui assim em vários sítios, e é um bocadinho uma ideia de que vocês, se ingressarem num curso da nova EMS, vão ser capazes de fazer uma coisa relativamente fácil de perceber, que é criar valor com dados. Mas nós queremos mais do que isso. Nós queremos provocar transformações positivas nos nossos alunos, nas organizações, na sociedade. E portanto nós queremos ter impacto e queremos, como podem ver pelo próprio ICON, contribuir para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e garantir que o que fazemos não é apenas aprender a fazer alguma coisa, mas é percebermos como é que o que nós sabemos fazer pode de facto ter valor e criar uma mudança, um impacto positivo na sociedade. Eu não sei se recolheram a informação antes de vir a esta sessão, provavelmente até já encontraram algumas destas informações, mas a nova Information Management School, a nova EMS, hoje é uma comunidade de mais de 4 mil alunos. 4 mil alunos provenientes de 99 países diferentes, que representam sensivelmente 30% da nossa comunidade. A expressão, digamos assim, desta internacionalização é mais forte nos mestrados, nas pós-graduações e no doutoramento, mas hoje, mesmo a nível das licenciaturas, nós já temos de facto uma componente internacional significativa. E só por curiosidade, já que vieram, eu não sei se conseguem ver aqui no mapa, mas portanto, temos um POI aqui em Lisboa, que é onde nós estamos, mas temos um segundo aqui assim, que é no Egito, no Cairo. A nova é a única universidade portuguesa que tem um campus no estrangeiro e a licenciatura em gestão de informação da nova EMS é hoje lecionada no campus do Cairo da nova. E portanto, nós próprios, já não é só, temos alunos internacionais aqui em Lisboa, nós próprios também estamos a internacionalizarmos, temos parcerias com outras universidades, mas um campus da nova fora é só este. Digo isto, que esta ideia de que a nossa ambição não é apenas sermos líderes em Portugal, na nossa área de intervenção, nós queremos que a nossa competência seja reconhecida internacionalmente. E portanto, nós hoje estamos posicionados num ranking internacional, chamado Edul Universal, com inúmeros cursos. Este ranking é um ranking, não é para licenciaturas, pela sua própria natureza, era para cursos de pós-graduação e mestrados, mas como podem ver, nós temos um número muito significativo dos nossos programas em posições de topo, não apenas em Portugal, portanto, como podem ver, praticamente todos estes cursos são o número um em Portugal, mas temos alguns deles que são os melhores da Europa e, em alguns casos, os melhores do mundo. E portanto, o que fazemos não é apenas, não somos só nós que dizemos que é bom, temos o reconhecimento dos rankings internacionais e estes rankings são produzidos, não apenas com a informação que nós facultamos, mas também por entrevistas aos alunos que por aqui passaram. E portanto, é com essa informação que são produzidos estes rankings e, de facto, chama a atenção para o melhor mestrado do mundo, pelo sexto ano consecutivo em Business Intelligence, mas, por exemplo, temos um mestrado em Data Science e Advanced Analytics, que é o melhor de Portugal e o melhor da Europa, e é porque não há categoria mundo. Nós estamos à espera, quando abrir a categoria mundo, se também conseguimos continuar a ser os primeiros. Dito isto, esta é a dimensão de ensino, que nos traz aqui hoje, mas dizer que nós também, na investigação, temos uma estratégia e temos resultados. Quer isto dizer o quê? Nós, de facto, o que ensinamos é o que investigamos e, portanto, é o que nós sabemos fazer e sabemos estar na vanguarda. Entre outra informação, isto são... Nós temos, isto no mundo da investigação, há uma coisa chamada os Ilycited Researchers, que são aqueles investigadores que são mais referenciados por outros investigadores, e a nova IMS tem um investigador nesta lista e é o único investigador nesta lista de toda a Universidade Nova de Lisboa. E, para além disso, ainda temos seis dos nossos investigadores que estão no top 2% dos cientistas mais citados na sua área de investigação. O que também, enquanto diretor, eu só posso ficar orgulhoso por poder dizer isto, tendo em consideração até que o professor Mauro Castelli é o diretor da Licenciatura em Ciência de Dados e a professora Manuela Aparício é a diretor da Licenciatura em Sistema de Tecnologias de Informação. O professor Frederico Cruz brevemente estará neste painel. Digo eu. Ensino e investigação. Uma última nota. Para a criação de valor. Ou seja, nós não investigamos apenas, não ensinamos apenas, pois falta a vertente de nós transferirmos o conhecimento para a sociedade. E o que nós temos é um conjunto de laboratórios, que nós chamamos os Nova Analytics Labs. Eu julgo que durante o dia de hoje também irão conhecer um pouco melhor... Ou seja, deram o passeio. Não sei quando é que vão fazer o passeio pela Nova... Ninguém... Pronto. Ainda não fizeram. Já falo... É a seguir. Ah, então pronto. Vão ver alguns dos laboratórios. E estes laboratórios são hoje onde nós fazemos projetos para empresas, para administração, para organizações não governamentais e envolvemos nestes projetos, não apenas os professores, mas também os alunos que têm a vontade de fazer. Um, pelo menos no laboratório que eu coordeno, o Nova Cidade, nós temos lá a trabalhar em part-time um aluno da licenciatura de dados do terceiro ano. E, portanto, é possível os próprios alunos se envolverem com estes laboratórios e começarem também a perceber um bocadinho onde é que nós aplicamos e com que tipo de organizações é que trabalhamos e o que é que se pode fazer. Uma última nota para os programas de mobilidade. E, portanto, como sabem, hoje em dia temos o programa Erasmus e nós temos protocolos de mobilidade com diversas geografias e, portanto, será uma oportunidade única. Eu, para mim, foi das maiores contribuições da própria União Europeia a possibilidade dos alunos poderem e fazer um semestre a outro país, noutra universidade. Eu espero que muitos tirem proveito disso porque acho que é, de facto, uma oportunidade única que não devem perder e nós já conseguimos ter aqui uma oferta interessante em termos de distribuição geográfica e de universidades onde o podem fazer. Como eu já referi, ou não, temos três licenciaturas em ciência de dados, gestão de informação, sistemas e tecnologias de... de... de informação. Bom, ciência de dados, gestão de informação e sistemas e tecnologias de informação, os diretores de cada um destes programas irão agora dar-lhes aqui, assim, um bocadinho mais de informação sobre cada um destes programas, mas eu, para explicar um bocadinho o que é que isto significa, qual é o racional que está por trás desta organização. Portanto, a escola é a escola de gestão de informação e de ciência de dados da Universidade Nova de Lisboa. Portanto, o que nós trabalhamos é esta ideia de que queremos criar valor com dados e queremos ter impacto na sociedade. E, para fazer isso, nós consideramos que podem haver três percursos alternativos. Um percurso de sistemas e tecnologias de informação, que quer dizer o quê? Nós temos que ter a infraestrutura, nós temos que ter os processos necessários a, quando for necessário usar os dados, eles estejam lá. Portanto, a governação dos dados, os sistemas, as operações, tem que estar tudo a tirar partido da dita transformação digital. Tendo essa realidade, nós podemos pensar como é que podemos usar ciência de dados para explorar e analisar os dados que estão aqui. Certo? E, portanto, nós temos um curso de licenciatura que é para nós estudarmos quais são as melhores abordagens analíticas, os melhores modelos, as melhores metodologias, como é que eu posso usar, hoje em dia está na moda, a inteligência artificial generativa, coisas tipo chat GPT, como é que eu posso usar estas técnicas para explorar o valor destes dados, para quê? Para depois, quem tira uma licenciatura em gestão de informação ser capaz de fazer a ponte de tudo isto com o negócio. Quem está em gestão de informação, o que pretende é, no contexto em que está, usar os dados com as melhores abordagens analíticas para criar a informação de suporte à tomada de decisão. E, portanto, os cursos, todos eles, partilham deste, digamos assim, ambiente, mas consoante o caminho, a pessoa, o aluno, vai se especializar numa determinada etapa desta cadeia de valor da informação. Dava apenas uma nota adicional, passa publicidade, que o caso da licenciatura em sistemas e tecnologias de informação foi a primeira licenciatura acreditada na Europa pela ABET, que é a Associação Norte-Americana de Sistemas de Informação. Dito isto, muito obrigado por terem vindo. Obrigado, obrigado. Mas foi melhor com os votos. Foi melhor com os votos. E passava a palavra ao professor Mauro Castelli. Obrigado. Boa tarde a todos. Bem-vindos à nova IMS. O meu nome é Mauro Castelli, eu sou o diretor da licenciatura em ciências de dados. Antes de começar a falar muito brevemente, porque temos cinco minutos, queria só começar com uma nota histórica. Vinte anos atrás, eu estava a assistir o Open Day na Universidade de Milão para entrar no curso de Computer Science e lembro-me que naquela altura o problema principal era a falta de dados. Lembro-me perfeitamente o diretor lá da universidade dizer, ah, temos técnicas, temos técnicas, mas o problema principal é ter os dados. hoje em dia a situação é significativamente diferente. O problema hoje em dia é que temos muitíssimos dados, mas temos a necessidade de desenvolver técnicas, de desenvolver modelos para extrair conhecimento a partir destes dados. Então, o objetivo da licenciatura em ciências de dados é exatamente este. ou seja, a ciência de dados é o estudo dos dados para extrair conhecimento que seja depois útil para decisões para os diferentes negócios. A ciência de dados é uma disciplina, uma abordagem multidisciplinar que combina disciplinas quais a estatística, matemática, a inteligência artificial, a engenharia dos computadores para analisar grandes volumes de dados. E por que é que isso é importante? Porque uma vez que vão concluir essa licenciatura vão ser capazes de responder a diferentes perguntas como o que aconteceu no passado, por que é que aconteceu um dado fenômeno, o que é que vai acontecer no futuro, como é que podemos utilizar estas previsões, este conhecimento para melhorar os nossos negócios, etc. E, ainda mais importante, por que tudo isso é importante? Porque, hoje em dia, como eu estava a dizer, nós estamos a viver numa sociedade que é baseada nos dados. cada instante nós estamos a criar novos dados, seja com pagamentos eletrônicos, seja com qualquer tipo de interação que nós temos hoje em dia, nós estamos a disponibilizar os nossos dados e, do outro lado, há empresas que vão tomar as próprias decisões de negócio, etc., utilizando estes dados. Então, é fundamental ter esta capacidade de analisar este volume de dados e extrair conhecimento útil para as empresas. E é exatamente isso que vocês vão aprender nesta licenciatura e vão estudar conceitos e práticas de interesse de análise artificial, big data, aprendizagem profunda, claramente, computação, etc. Para depois, aqui temos algumas das possíveis, uma lista muito limitada das possíveis saídas profissionais e podemos ver que, pronto, podem passar a ser cientistas de dados, analista de grandes volumes de dados, engenheiro de dados, especialistas de sistemas de inteligência artificial, etc. E, como eu estava a dizer há alguns segundos atrás, as saídas deste curso são, eu diria, quase infinitas. Ou seja, podem trabalhar em bancos, seguros, empresas de tecnologia, empresas farmacêuticas, hoje em dia utilizam muito técnicas de inteligência artificial, por exemplo, para designar, para desenvolver novos medicamentos, ou seja, as saídas profissionais são muito, muito várias e, vou te dizer, são basicamente infinitas. Qual é a outra vantagem de entrar na nova IMS comparativamente com a concorrência? Em primeiro lugar, o que disse o nosso diretor, nós temos um co-producente muito, muito preparado, mas eu diria também que uma outra razão muito significativa, muito importante é a proximidade que temos entre alunos e professores. Nós temos esta política de, como é que posso dizer, de portas abertas, vamos dizer assim, em que é muito fácil falar com os professores, esclarecer dúvidas e temos um contato muito próximo entre professores e alunos. Acho que isso é uma coisa muito importante para criar um clima mais, como posso dizer, mais amigável, eu diria. E isso claramente favorece também a aprendizagem dos alunos. Acho que, do meu lado, é tudo. Espero ver a maioria de vocês em setembro nesta licenciatura em cidades e boa continuação desta sessão e boa tarde. Adan, muito obrigada, professor, pelas suas palavras. Seguimos a nossa sessão com a intervenção de Frederico Jesus, professor coordenador da licenciatura em gestão de informação, que foi também nosso aluno e terá certamente informações relevantes para partilhar convosco. Olá, boa tarde a todos. O meu nome é Frederico Cruz Jesus, eu sou coordenador da licenciatura em gestão de informação e, pegando nas palavras do professor Mauro Castelo, e não faz, eu não sei se faz 20 anos que ouvi falar da nova IMS a primeira vez, mas vai fazer em setembro 19 anos que entrei na licenciatura em gestão de informação. Eu costumo dizer que sou mais antigo na nova IMS do que do que as próprias salas de aulas, o que neste caso não é claramente verdade. Eu entrei na licenciatura em gestão de informação, fiz aqui a minha carreira académica toda, trabalhei há alguns anos na indústria e tenho a sorte de estar a falar de uma escola e de uma licenciatura que fez de mim aquilo que eu sou hoje e desta parte não podia estar mais satisfeito com o resultado. Quer dizer, podia se já estivesse nos top 2%, mas isso vai ser para o ano. Exato, não é para questão de tempo. Bom, então não há muito mais que eu possa acrescentar do que o professor Mauro Castelo e disse, vou-me focar um bocadinho no que é que é a licenciatura em gestão de informação. Em português, gestão de informação o nome não é auto-explicativo. Eu lembro-me quando entrei na licenciatura tinha os meus avós e amigos meus a perguntarem mas tu queres ser jornalista? E eu dizia não, não há, portanto os jornalistas serem bastante importantes, sobretudo hoje em dia. Mas o nome de gestão de informação tem que ver com a hierarquia dados, informação, conhecimento. E dados, nós temos que pensar em dados como petróleo em bruto, ou seja, é algo que se for processado, se for tratado, se for limpo, gera produtos de valor acrescentado, gasolina, plásticos, borracha, mas em bruto não tem grande valor. E os dados, sobretudo o volume de dados que é criado hoje em dia por si só não tem valor. Então precisam de ser tratados, analisados, utilizando sobretudo métodos de ciência de dados para se transformar no quê? Na informação. E então o nome de gestão de informação quer dizer isto, gerir a informação no sentido de gerir o que é que se faz com a informação de dados já tratados. E é isso que a licenciatura em gestão de informação faz. Eu diria que é 30%, 70% de ciência de dados 30% de gestão. Ou seja, se vocês, ou um aluno, ou um graduado em gestão de informação a uma pessoa que saberá utilizar, aplicar os métodos mais sofisticados de ciência de dados e notem, há uma diferença entre aplicar e desenvolver, mas sabem aplicar para quê? Para tomar decisões nas organizações. E basicamente todas as decisões que nós tomamos a nível empresarial mas também a nível individual, a nível da sociedade devem ser feitas baseadas em dados. Proposição a quê? Há intuição, há aquilo que é o nosso pressentimento. É isso que é a licenciatura em gestão de informação. E é uma área de gestão de informação de ciência de dados que é transversal. Porquê? Porque qualquer organização precisa de ter pessoas que saibam aplicar métodos avançados de analíticos, de ciência de dados, alguns de estatística para tomar decisão. Então, na licenciatura em gestão de informação vocês vão ter disciplinas mais técnicas como aprendizagem automática, modelação preditiva, econometria, mas também disciplinas da área de gestão como marketing, economia, gestão de processos de negócio, gestão empresarial para serem, digamos assim, gestores que sabem gerir e tomar decisões com base em dados. Só mais uma questão que eu achei interessante do que o professor Mauro disse, que foi, há 20 anos havia métodos, não havia dados. Eu vou dizer uma coisa e não quero entrar aqui, na verdade quero, entrar numa competição entre licenciaturas, que é, há dados a mais, há talvez técnicas, não estão, há necessidade de haver técnicas, mas o que falta mesmo são pessoas que saibam transformar dados em informação e saibam utilizar esse output no dia a dia. Portanto, há a escassez eventualmente a nível de técnicas e algoritmos para o volume de dados que temos hoje em dia, mas ainda há mais pessoas que saibam aquilo que se vocês entrarem aqui vão aprender. a fazer. E se o fizerem, vocês podem escolher onde é que querem trabalhar. Desde o retalho, em bancas, seguros, onde não há nenhuma empresa que não seja uma microempresa e mesmo assim tenho algumas dúvidas que não preciso de pessoas que saibam transformar dados em informação. Por isso, as típicas carreiras ou anúncios que existem de vagas para pessoas que tenham as competências de quem tira a licenciatura em gestão de informação. Gestora de informação, data analyst, business analyst, especialista em ciência de dados aplicada à gestão, especialista em marketing analítico e analista de processos de negócio. Setores de atividade, também acho que já referi, portanto, passo agora a palavra à professora Manuela Parício. Obrigado. Muito obrigada. Passamos então a palavra a Manuela Parício, subdiretora da Nova IMS e professora coordenadora da Licenciatura de Sistemas e Tecnologias de Informação para vos esclarecer sobre este curso. Pronto, muito boa tarde a todos e a todas. Como foi apresentado, sou coordenadora da Licenciatura de Sistemas de Informação, vejo aqui alguns alunos, uns finalistas e é com muito prazer que estou aqui a apresentar-vos o curso. O que é que são os sistemas de informação? Os sistemas de informação são, digamos, eu vou pegar ali na analogia que o professor Rodrigo fez que os dados são o petróleo em bruto e a gestão de informação precisa da informação para que os gestores tomem decisões acertadas num mundo das suas empresas, das organizações e o que é que os sistemas de informação, qual é o papel dos sistemas de informação? Se pegarmos no petróleo em bruto, vocês sabem que para que o petróleo chegue aos carros ou a todos os veículos movidos por produtos derivados do petróleo precisam de ser transportados. Ora, os sistemas de informação transportam os dados, a informação e o conhecimento até ao utilizador final que vai utilizar essa informação na tomada de decisão acertada dentro das empresas. Então, os sistemas de informação são de facto uma área deslumbrante porque vocês na área de sistemas de informação vão necessitar de perceber o que é que são organizações, vão necessitar de perceber o que é que é tecnologia, vão necessitar de perceber o que é que é cibersegurança, vão necessitar de perceber o que é que é inteligência artificial e a área de generativa AI e vão necessitar de tudo isso para que consigam analisar a situação das empresas e das organizações e perceber o que é que, qual é o sistema ou quais os sistemas mais adequados que as pessoas que trabalham naquela organização necessitam para ter aquilo que é a sua matéria-prima para trabalhar todos os dias que é a informação e por isso é que os sistemas de informação são um bocadinho a triangulação entre pessoas processos e tecnologias. Portanto, o curso de sistemas de informação mais conhecido por LSTi é de facto um curso que tem 60% das suas disciplinas, cadeiras, UCs, como lhe queiram chamar, em tecnologias. 30% na área da gestão porque não se vai pôr, por exemplo, um analista de sistemas a decidir ou a ajudar na decisão de sistemas sem perceber o que é que é uma estrutura organizacional, o que é que cada área funcional faz e portanto é necessário que deste 30% do sua carga letiva seja relativa à parte da gestão e depois temos ainda uns 10% que é para as vossas disciplinas mais queridas como análise matemática, estatística e portanto acho que é importante perceberem a porcentagem e assim conseguem perceber que há de facto uma grande complementaridade entre estas três licenciaturas portanto LSTi porque faz de facto o suporte aos processos de negócio das empresas e leva a informação e os dados a quem deles necessita para tomar decisões a ciência de dados porque trabalham os dados de uma forma inteligente rápida e em tempo real e a gestão da informação porque de facto vai usar tudo o que é produzido atrás na cadeia de valor para produzir valor e ter propósito não é? Não esqueçam disso Ora bem setores de atividade como não pode deixar de ser os setores de atividade onde vocês poderão trabalhar no futuro são vastos vocês não necessitam de ficar numa área no setor secundário por exemplo só na banca se quiserem se acharem que a banca é muito cinzenta vão para uma empresa de indústria tecnológica ou vão para empresas de plataformas digitais como por exemplo Facebook Google etc portanto o mundo de oportunidades é bastante grande aliás quantos mais licenciados nós produzíssemos em qualquer uma destas licenciaturas mais o mercado os vim a buscar porque de facto estamos a criar bastante valor e vocês saem daqui de facto como grandes valências os temas abordados já falei aqui alguns abordamos em Big Data portanto dados que são de uma grande todos aqueles dados que vocês produzem quando fazem like e share das fotografias dos vossos amigos no Instagram ou no TikTok isso são dados e são produzidos ao milissegundo portanto são dados produzidos e vocês vão aprender aqui a fazer qualquer coisa de válido e de útil com esses dados que vai ser necessário para as empresas vão aprender aqui coisas que tenham a ver com a área de Cloud Computing sim porque vocês hoje em dia já sabem o que é Cloud sabem o que é colocar dados e fecheiros por exemplo numa Dropbox ou noutras ou noutras Clouds provavelmente vocês já nem sequer sabem porque é que no vosso sistema por exemplo do Word o Microsoft Word a tecla de gravar tem uma disquete porque provavelmente já nem se cabem sabem o que é uma disquete e porque hoje em dia os dados e a informação estão e os próprios sistemas estão em Cloud podem também aqui aprender bases e também não só bases mas também podem aqui aprender coisas como tem a ver com a área de cibersegurança que é uma área muito importante porque as empresas precisam de segurar e de fazer com que os acessos à informação e aos próprios sistemas de informação das empresas estejam hiper mega seguros hoje em dia temos todo o tipo de informação não é só a informação pessoal que interessa também a informação financeira segredos de negócio etc portanto são áreas trabalhadas aqui e a inteligência artificial que é já uma constante aqui há 50 anos atrás a inteligência artificial era uma coisa que só se via no Star Trek não é e hoje em dia é algo que nós usamos todos os dias não é e que nós usamos quer queiramos quer não portanto vocês vão aprender as bases teóricas de inteligência artificial vão aprender a fazer algoritmos mas também vão aprender a utilizar pronto neste curso bom o nosso diretor Miguel de Castronete já falou que LSTi é também um curso acreditado pela ABET que é a Associação Norte-Americana de Computer Science e Information Systems isto quer dizer que os licenciados na área de sistemas de informação e tecnologias da IMS têm o seu curso acreditado também no outro lado do oceano pronto é o que isto quer dizer porque quer dizer também que o curso está todo ele alinhado com aquilo que são as principais diretrizes internacionais das grandes associações internacionais como a ACM Association for Computer and Machinery a I3Es e portanto todas as associações da área da computação dão um conjunto de guidelines ou seja um conjunto de diretrizes que estipulam como é que um curso na área da computação nomeadamente sistemas de informação que é isso que estamos aqui a falar o que é que esse curso deve dar aos alunos que competências é que deve dar e portanto isso é acreditado pela ABET portanto não é uma certificação nacional é internacional para além da nacional que temos outra coisa que eu só para terminar aqui a minha intervenção neste momento é que há uma coisa que eu vos posso garantir é que todos os cursos da nova IMS preparam os alunos e a licenciatura as licenciaturas não são exceção preparam os alunos para aquilo que nós chamamos as top 10 skills do World Economic Forum quer isto dizer o quê? quer dizer que no vosso futuro e no nosso também não é? todas as pessoas que vão ter impacto na vida económica social e mundial têm que ter desenvolvidos pelo menos estes 10 skills estas 10 capacidades e aptidões e todos os cursos da nova IMS os desenvolvem e os trabalham de uma forma ou de outra já agora vou chamar aqui a atenção para o Creative Thinking e o Analytical Thinking o Creative Thinking vocês trabalham esses skills em várias disciplinas quando vocês têm por exemplo problemas pela frente e alguns professores vos colocam um problema e vocês têm que o resolver aliás se vocês entrarem na IMS vão ter que o fazer logo no primeiro semestre primeiro ano vão ter logo que resolver um problema enorme de uma empresa completamente estruturada e vão ter que resolver logo o problema não é uma empresa é uma empresa fictícia e vão ter logo que resolver e decidir quais é que são os sistemas base que aquela empresa necessita ou seja vocês têm que ser criativos têm que ter a capacidade de entender o que é uma empresa e têm que ter conhecimentos técnicos e tecnologia para tentar sugerir aquilo que é necessário àquela empresa depois Analytical Thinking todos os cursos da nova IMS ou praticamente todos têm o CES de Business Intelligence Business Intelligence segue que por exemplo em gestão na informação depois de todos os dados trabalhados de forma adequada e direcionada para quem os vai usar necessitam de uma digamos assim um computador de bordo em que vocês conseguem perceber quase como se fosse de uma fotografia se tratasse de como é que é a situação de uma empresa e vocês têm que ter e desenvolvem essas capacidades de entender como é que é a situação da empresa se está bem se está mal se está desviada dos objetivos finais isso são capacidades analíticas de pensamento é apenas um exemplo mas também trabalhamos aqui todas as outras 10 skills elas são mais do que 10 mas estas são as top quer dizer que no futuro todas as pessoas que vão ter lugar na produção do valor dos países e das organizações vão ter que desenvolver estas capacidades quer queiram quer não ou então estão outdated como vocês dizem na área são last season portanto tem mesmo que trabalhar isto e pronto e era só isto para já eu vou passar neste momento os testemunhos aqui aos nossos antigos alunos obrigada pela vossa atenção temos aqui connosco a Adriana Pinto e Miguel Cardoso atuais alunos da licenciatura em ciência de dados que terá pela primeira vez este ano alunos formados olá muito boa tarde obrigada a todos por estarem aqui eu sou a Adriana e sou do segundo ano da licenciatura em ciência de dados e no meu secundário eu frequentei a escola secundária de casquilhos no barreiro e posso dizer que estava no curso de ciências e tecnologias e na altura não sabia muito bem o que é que haveria de escolher mas saberia criar algo diferente relacionado com matemática e algo mais tecnológico depois de fazer alguma pesquisa encontrei a nova IMS e encontrei o curso de ciência de dados que identifiquei-me bastante com ele e achei bastante inovador também fiz uma pesquisa sobre o campus e devo dizer que fiquei bastante agradada apesar de ser um campus pequeno é bastante acolhedor e vocês vão ver que agora com a tour que toda a gente aqui se conhece portanto há uma boa ligação tanto entre alunos como staff e corpo docente não sei se vocês sabem mas o curso também é lecionado em inglês não se assustem apesar de toda a gente ficar um bocadinho apreensiva às vezes com o curso ser em inglês eu considero que conseguem-se adaptar facilmente e também no primeiro ano vocês no primeiro semestre vão ter duas cadeiras que podem optar se quiserem por fazer em português se não se sentirem confortáveis portanto espero que gostem muito gostem do dia gostem da tour que vão ter a seguir e que venham para a ciência de dados e venham para a nova IMS vou passar ao Miguel Olá a todos meu nome é Miguel Cardoso como a Adriana já disse eu sou aluno do terceiro ano de ciência de dados estou aqui um bocadinho para dar o meu testemunho não só do ponto de vista académico mas também do início e de como é que é a procura do trabalho agora no terceiro ano neste último semestre eu tive que pronto o meu objetivo como era ir para o mercado de trabalho estamos numa área muito já focada virada para mesmo para o trabalho para o mercado de trabalho temos um curso muito prático muito focado no que é que podemos fazer para empresas tal como os coordenadores de cursos já disseram e é um curso muito importante portanto eu venho do colégio moderno da área de ciências e tecnologias com biologia tal como muitos de vocês não sei se estão na mesma situação que eu quando estava no vosso lugar mas eu cheguei ao 12º ano e não sabia bem o que é que eu ia fazer de licenciatura não sabia mesmo acaba sempre por ser difícil é uma decisão muito grande não temos muita informação é preciso rapidamente tentar perceber o que é que nós queremos fazer o que é que é uma área que nos puxa felizmente eu acabei por conhecer a 9MS muito por causa de todo o buzz e toda a atenção mediática que foi feita à volta da profissão do século XXI o Data Scientist não sei se chegaram a apanhar um bocadinho estas notícias esta profissão mas mas apá visto visto que eu tinha apanhado até foi um colega do meu pai que me mencionou a dar a cara e os dados era uma parte muito relevante nas empresas hoje em dia e eu fui explorar e na realidade eu nunca tinha ouvido falar da 9MS não sei não sei se estão na mesma situação vocês claramente que não estão na mesma situação que eu agora mas na altura em que eu estava no secundário não me era óbvio o que é que a 9MS era o que é que tínhamos em termos de cursos e fiquei muito surpreendido fui pesquisar e na altura até entrei para o curso de sistemas e tecnologias de informação no primeiro ano da professora Manuela e fiz o primeiro ano no segundo semestre surgiu a licenciatura em ciência de dados desde o que eu disse eu até a razão pela qual eu conheci a 9MS foi muito até pela parte do data scientist da parte mesmo de querer manipular e querer extrair tentar perceber o que é que aqueles dados significavam tentar extrair pontos de vista interessantes e o que fazer com aquilo e a partir daí eu até o meu processo de decisão não foi muito fácil porque o ISC-T era o único na altura que tinha ciência de dados mas acabei por escolher a 9MS porque efetivamente sempre achei que a nova tem um renome que o ISC-T não tem e falei com testemunhos até de sistemas e técnicos de divulgação falei com testemunhos de antigos alunos que disseram efetivamente como a Adriana também já mencionou que é um núcleo muito familiar um núcleo muito poder uma interação entre professores e alunos muito boa e falando aqui desta e acabei por escolher a 9MS falando aqui desta interação eu quando fui para ciência de dados nós somos a primeira onda de estudantes eu então sou do primeiro ano mesmo do curso e a verdade é que como é óbvio primeiro ano do curso é claro que tem de ser feitos alguns ajustes tem de ser ouvidos o que é que os alunos acham que tem de ser melhorado o que é que tem de ser modificado e felizmente o que eu posso dizer é que a faculdade é muito disponível e está muito pronta para ouvir os alunos sempre que houve um problema com alguma cadeira alguma coisa que estivesse desadequada a faculdade foi sempre impecável e ouviram-nos e houve efetivamente algumas mudanças em cadeiras muito derivadas desta comunicação tal como os professores também já referiram entre professores e alunos queria vos dizer acabar para vos dizer que é que é uma excelente escolha se vocês decidirem vir para a nova EMS estamos muito virados a faculdade em si e o curso está muito virado para o profissional e acho que e acho que é uma escolha que vocês fazem muito acertada se quiserem vir para especialmente para o curso de ciências de dados muito obrigada muito obrigada ambos pela partilha da vossa experiência pedimos agora que se juntem a nós a Inês Caetano e a Anabela Florencia atual e antiga aluna da licenciatura de gestão de informação obrigada obrigada boa tarde a todos é um prazer estar aqui convosco hoje pronto eu vim das caldas eu sou a Inês como já deram por isso eu vim das caldas da rainha estive na escola não sei se há aí malta das caldas eu vim da escola secundária Rafael Bordal Pinheiro tive um background um bocadinho diferente ali da Adriana e do Miguel tive em ciências socioeconómicas estou atualmente no segundo ano de gestão de informação e no secundário se calhar como muitos de vocês especialmente no décimo segundo ano estava ali muito indecisa com o que é que eu queria seguir tinha pensado durante o meu secundário gestão economia e estava muito virada para essa área mas cada vez que se aproximava mais a data da candidatura eu cada vez ficava mais indecisa e com mais necessidade de pesquisar outras opções e de ver o que é que seria o meu futuro e por acaso um dia estava no café com amigos e conheço uma alta que esteve na IMS e que estava a tirar a licenciatura na nova IMS e foram eles que me introduziram muito este mundo da gestão de informação e da ciência de dados e era um mundo completamente desconhecido para mim nunca tinha ouvido falar destas licenciaturas mas comecei a ficar um bocadinho encantada com esta parte de juntar se calhar aquilo que eu já tinha interesse que era gestão mas com uma parte inovadora e mais ligada ao nosso futuro que é a tecnologia e portanto comecei a pesquisar muito pela nova IMS e acabei por colocá-la na primeira opção e estou aqui agora e realmente há uma coisa que eu também acho que é importante vos dizer que é a faculdade tem uma coisa única e especial que é o ambiente o ambiente que é muito acolhedor como eles já todos mencionaram até os próprios professores falaram nisso e que torna único não só entre os alunos e que vocês chegam aqui é super fácil logo a vossa integração mas também entre os professores que vão ajudar ao longo do vosso percurso e tornam o vosso percurso aqui que obviamente é uma faculdade de excelência académica e por isso também é desafiante mas também os professores vão-vos ajudar a traçar esse percurso e a torná-lo mais fácil e portanto também mencionar como a Adriana mencionou o curso em inglês era uma das coisas que também me fez vir para a nova IMS porque eu achava que era uma oportunidade de eu de eu contactar com outras pessoas de também me abrir portas se calhar para trabalhar no estrangeiro um dia portanto acho que isso também torna a IMS especial e espero que aproveitem este dia se calhar até vão conhecer pessoas como eu conheci que me trouxeram aqui e pronto e espero ver muitas das vossas caras para o ano na nova IMS e especialmente em gestão de informação claro Olá a todos muito obrigada por terem usado a nós aqui nesta sexta-feira sei que é um dia assim meio complicado o meu nome é Nabel de Ferência tenho 21 anos e faço parte do grupo de pessoas que já acabam a licenciatura que já estão marcado trabalho e hoje vim a vos passar mesmo essa experiência de como é depois do curso de gestão de informação então lá está eu tirei a licenciatura em gestão de informação e eu descobri a IMS de uma maneira um pouco diferente dos meus colegas eu sempre tive assim uma paixão pela área de gestão tal como a minha colega Inês mas também tinha uma grande paixão por tecnologia e na altura no secundário andava a participar em um concurso de startups e descobri um deles que era o Applicate foi assim que descobri a nova IMS e foi assim que eu percebi que esta era a minha casa dos próximos três anos e é mesmo isso que a IMS foi e é para mim e para os meus colegas uma casa consigo confortavelmente dizer que sai daqui e com amigos para a vida e com todo o conhecimento que eu precisei para passar todos os obstáculos que encontrei no mercado de trabalho eu sou atualmente consultora na KVPMG Portugal sou analista de dados e basicamente o que eu faço é como já foi dito fazer a ponte entre o negócio e basicamente o que eles querem introduzir com os dados na IMS eu aprendi tudo o que foi preciso para chegar lá e eles não estarem à espera que eu soubesse como fazer as coisas e conseguir aliás posso-vos dar um exemplo muito concreto de estar numa reunião com um cliente que é as pessoas com quem nós trabalhamos as outras empresas e da minha colega que é mais senior que eu que é alguém que está na empresa há mais tempo que eu se virar para mim no final da reunião e dizer não percebi nada e eu dizer não te preocupes eu percebi e pronto acho que no final do dia é isto que eu quero que vocês retirem daqui que a IMS dá-vos tudo o que vocês precisam para vocês saírem daqui e terem um maior conforto e conseguirem fazer as coisas de forma profissional e muito profissional e espero que consigam tirar o maior proveito do dia de hoje e conheçam as pessoas que vos vão acolher nesta que vai ser a vossa casa e naqueles que foram os melhores três anos da minha vida obrigada 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 Anavela e Inês avançamos agora para a intervenção do Afonso Hermenegildo atual aluno e da Madalena Castro antiga aluna da licenciatura em sistemas de tecnologias de informação portanto antes de mais boa tarde eu sou Afonso Hermenegildo estou no segundo ano da licenciatura de sistemas tenho 19 anos vim da escola secundária de Lourinhã e descobri o curso assim foi um momento caricato a minha irmã teve um colega que estudou também cá na licenciatura em sistemas e eu na altura estava acho que no 11º ano ainda e estava a ponderar mais ir para a área da esfera informática mais por essas ondas mas ainda não tinha muito bem a certeza do que iria fazer e acabei por descobrir esta faculdade vim ao Open Day como vocês até estava mais inclinado por essência de dados porque pronto parecia mais interessante inicialmente mas gosto mais da área de programação e acredito que a licenciatura em sistemas é mesmo a melhor escolha esta licenciatura inspirou-me a fazer uma aplicação não sei se alguém já ouviu mas também não vou falar muito disso mas acredito que me preparou bastante para o futuro que nos inspira a aprender mais uma coisa muito importante desta faculdade é o ambiente nós temos uma associação de estudantes incrível que prepara muitas atividades para nós temos pessoas incríveis a faculdade é muito pequena vocês conhecem mesmo toda a gente e pronto acho que é um pouco isso agora para ser o amigo que já foi bem olá malta eu sou a Madalena e eu acho que era a definição de uma pessoa perdida quando acabei o 12º ano eu não fazia ideia do que é que eu queria fazer a minha candidatura deve ter sido a candidatura mais aleatória que alguma vez alguém já viu eu tinha todos os cursos de todas as áreas possíveis e imaginárias na minha candidatura e por sorte no último dia para submeter a candidatura meti sistemas e tecnologias de informação como primeira opção mas honestamente eu não vim ao Open Day eu não falei com ninguém na Futuralia eu não tive a sorte de conhecer ninguém antes de vir para cá e portanto muito honestamente a coisa que mais me puxou foi a empregabilidade eu queria alguma coisa que eu soubesse que tivesse saídas profissionais e que fosse pagar bem honestamente era isso que eu estava à procura porque não sabia mais nada e eu sei que muita gente provavelmente está mais ou menos na mesma situação mas caí aqui um bocadinho de paraquedas e eu considero que isso foi a maior sorte que eu alguma vez tive eu meti o curso lá está completamente sem querer vá entre aspas e depois entretanto fiz a minha licenciatura em sistemas e tecnologias de informação estou a fazer o mestrado em gestão de informação como as pessoas já disseram os três cursos são muito complementares complementam-se muito uns aos outros e eu queria um bocadinho disso portanto fiz licenciatura em sistemas e agora estou a fazer o mestrado em gestão estou a acabar relativamente ao mercado de trabalho a faculdade tem muitas iniciativas e a associação de estudantes têm muitas iniciativas que vos metem em contactos com empresas logo desde cedo portanto eu ainda não tinha acabado a licenciatura e já tinha algumas propostas de trabalho o que os professores nos dizem várias vezes é por favor não desistam do curso porque tiveram uma proposta de trabalho porque isso acontece às vezes e depois acabam por não ter a licenciatura feita e portanto foi isso que eu não fiz não desisti do curso continuei e o ano passado há dois anos quando terminei a licenciatura comecei sim a pesquisar cargos a tentar perceber o que é que eu gostava o que é que eu não gostava o que é que eu preferia fazer e o que eu percebi foi exatamente o que os professores disseram que era eu podia escolher literalmente qualquer indústria que eu quisesse vocês podem escolher o que quiserem mesmo porque não há uma única empresa que não mexa com dados nenhuma e portanto se vocês gostarem da área automóvel vocês podem ir trabalhar para a Mercedes ou para a BMW se vocês gostarem da área de cosmética vocês podem ir trabalhar para empresas de cosmética se vocês gostarem da área de saúde nós fizemos projetos para hospitais e pronto e isso entusiasmou-me muito porque lá está eu não sabia bem que área que eu queria o que é que eu queria fazer e isso foi uma das maiores vantagens que eu encontrei e depois quando terminei a licenciatura no ano passado estava aqui a falar no Open Day também e disse que me estava a candidatar a um estágio na Amazon no Luxemburgo e depois acabei por entrar estive lá seis meses a trabalhar fizeram-me uma proposta para eu continuar acabei por voltar para Portugal e agora estou a terminar a minha tese uma parte complicada e sobre o ambiente o que eu vos posso dizer é é espetacular nós somos muito poucos como o Afonso estava a dizer nós conhecemos-nos todos nós conhecemos os professores nós conhecemos as seguranças nós conhecemos as senhoras da cantina nós conhecemos a dona Ruth que trabalha lá do outro lado e que vocês vão conhecer se vierem para cá eu não sabia muito bem o que fazer com a minha tese e fui ao escritório da professora Manuela Aparício pedir opinião o professor Frederico está agora a orientar-me estão sempre à distância de um e-mail à distância de um bater à porta nos gabinetes e relativamente às outras partes que também existem e que eu acho que ainda ninguém mencionou aqui porque pronto temos de ter um bocadinho de decência obviamente é uma faculdade há bebedeira há festas há bebedeira há festas há praxe há associação de estudantes há junior empresas há todo um ambiente espetacular super divertido super motivador vocês chegam à faculdade e com isto é muito pequenino vocês vão e sentam-se só numa mesa porque de certeza que a pessoa que está naquela mesa vocês conhecem vocês vão às festas vocês se entrarem para a associação de estudantes ajudam a organizar as festas ajudam a trazer as tais empresas que eu disse que vinham cá e a dar a conhecer aos alunos e eu fiz um bocadinho disso tudo durante a licenciatura dá mesmo para conjugar tudo eu acabei a licenciatura com uma boa média eu estive na associação de estudantes eu estive na praxe eu estive na junior empresa tudo o que vocês possam imaginar eu tentei estar nem que fosse um bocadinho lá e valeu mesmo mesmo a pena e por todas estas razões que eu disse acho que a IMS é a melhor escolha que podem fazer e foi a melhor escolha que eu fiz e pronto espero ver-vos para o ano prometo ser rápida mas é para vos falar de coisas muito muito boas esta escola vocês já perceberam que é uma escola de excelência não só porque os professores investigam de veras o que assinam portanto faz a investigação científica sobre aquilo que assinam mas como também queremos que os nossos alunos sejam as pisadas nós gostamos de dar atribuir prémios aos excelentes alunos e premiamos sempre os alunos e gostamos que eles cheguem mais à lei então é por isso que eu estou aqui a falar nós temos um conjunto de prémios de excelência temos prémios que são atribuídos por empresas nomeadamente são os prémios estes aqui são os prémios de acesso portanto Jerónimo Martins atribui mil euros a melhor nota de candidatura da licenciatura assim como existem valores equivalentes à propina integral para todos os alunos que entrem nos nossos cursos através do concurso nacional com média igual ou superior a 18 valores e garanto-vos que são alguns são alguns bastantes e temos ainda o prémio da Young Nova Young Talent Awards que é atribuído pela Universidade Nova de Lisboa portanto não só pela IMS mas pela reitoria para além disso como nós gostamos muito de atribuir prémios e não estamos num concurso de televisão é mesmo porque são alunos muito bons em algumas UCs em algumas cadeiras há empresas que atribuem prémios diretos monetários aos melhores alunos de algumas UCs portanto algumas disciplinas e portanto estas são algumas dessas de empresas agora para passar à parte seguinte que é a parte final provavelmente é algo que vocês até já pesquisaram alguns de vocês que se calhar também foram à Futuralia sabem quais é que são as notas de acesso dos três cursos são médias bastante altas o número de vagas não é igual portanto vocês para sistemas e tecnologias temos 43 vagas do concurso nacional para ciência de dados 45 e estão em formação temos 64 vagas e estas são as médias para cada um dos cursos ingresso como é que podem ingressar se forem alunos 12º ano podem ingressar para a área portanto as provas de ingresso são matemática A e ou matemática B portanto se estivermos a falar da ciência matemática A para ciência de dados e pode ser matemática A e economia ou também pode ser matemática A e geometria descritiva pronto e a prova de ingresso as duas provas de ingresso contarão com 35% da média da candidatura e 65% será a ponderação da vossa média do ensino secundário não tem pré-requisitos aliás tem tem que ser trabalhadores ok nem que se dar bastante para a licenciatura de sistemas de informação vocês podem candidatar-se aliás gestão de informação e sistemas e tecnologias de informação para ambas podem candidatar-se só com matemática A ou com matemática A ou só com economia a proporção da média é igual 65% para a média do ensino secundário 35% para a média das notas de exame pré-requisitos os mesmos hardworking ok já agora para aqueles que não são do décimo segundo ano mas que são por exemplo do décimo primeiro ano e porque foi foi aprovado em 2023 a nível nacional e isto não é nada só da IMS só da nova a nível nacional foi aprovada uma lei que obriga a que todos os alunos que em 25-26 portanto não em 24-25 que é o próximo ano letivo mas é no ano letivo de 25-26 tenham por obrigação a fazer a sua candidatura com dois exames para entrar numa universidade portuguesa então para 25-26 ou seja isto só vai interessar a quem está no décimo ano ou no décimo primeiro ano estes são os exames para entrar em cada uma das três licenciaturas portanto paciência de dados será matemática A e uma das outras opções que é matemática A e biologia matemática A e economia matemática A e fisico-química matemática A e geografia matemática A e geometria descritiva que já é atual e matemática A e português para gestão de informação e sistemas e tecnologias de informação os pares de disciplinas para exames são iguais mas também em todos eles existe o par matemática e mais qualquer coisa portanto temos o par matemática A e economia matemática A e biologia matemática A e fisico-química ou matemática e português matemática e geografia e matemática e inglês em inglês porque já ouviram aqui todos os cursos são lecionados em inglês para permitir uma maior preparação para a vossa entrada no mercado de trabalho Obrigada Eu vou passar de seguida à Inês Palma a palavra que é a Presidenta da Associação de Estudantes Obrigada pela vossa apresentação Bem boa tarde a todos o meu nome é Inês Palma Eu vim de Setúbal Há aqui alguém que não seja de Lisboa Ah, temos de imenso Ok Não estava nada à espera Bem, olhem Bem-vindos à 9MS Bem-vindos a Lisboa também Eu vou ser muito breve vou-vos aqui apresentar o que é a nossa Associação de Estudantes que aqui na 9MS somos a Student Union na 9MS SU e nós como Associação de Estudantes também temos uma motivação muito grande que nós acreditamos mesmo que os estudantes têm um contributo valioso para dar para a própria instituição para o crescimento e também para a própria formação do estudante e é com esta motivação com esta visão que nós trabalhamos também em várias áreas distintas nós trabalhamos tanto a parte da política educativa onde focamos em assuntos como os problemas do alojamento estudantil da ação social em que trabalhamos a nível digamos de necessidades nacionais dos estudantes sempre junto da nossa Federação Académica de Lisboa trabalhamos também muito a área do desporto do impacto social da parte aqui também internacional de conseguir fazer esta solução entre os alunos estrangeiros e os alunos nacionais nomeadamente o apoio ao aluno e a integração dos mesmos trabalhamos muito aqui a parte do desporto temos as nossas equipas desportivas temos atividades que vamos sempre desenvolvendo aqui oportunidades para ter um digamos um passatempo mais extracurricular e não digamos só focar nos estudos e não ficar só presos àquilo que é a licenciatura digamos no nosso CV e trabalhamos pronto também em muitos eventos e iniciativas pedagógicas algo mais ligado ao mercado de trabalho neste caso para que possam apalpar terreno possam conhecer um bocadinho mais do que é que vos espera daqui a três anos ou dois ou um pronto consoante o ano eletivo que tiverem e pronto e conseguirem realmente sair daqui com muitas mais skills não só técnicas não só teóricas mas também práticas de forma que consigam também destacar-se melhor não só nas entrevistas de pronto de empregos mas também no próprio trabalho que vão ter para além disso e também aqui uma parte muito importante que já todos aqui mencionaram um bocadinho que é a parte digamos de oportunidades mais informais para o lazer para a cultura onde vocês podem conhecer melhor onde podem realmente viver aqui momentos mais especiais de forma a que daqui a três anos consigam sair daqui não apenas com uma licenciatura não apenas com projetos finalizados não apenas com grupos de trabalho mas também com experiências memórias possam crescer mesmo a nível pessoal e possam também encontrar aqui quem sabe amigos que levem para a vida e pronto é para isso que cá estamos para criar mesmo uma experiência e também bons momentos que se sintam todos integrados e que tenham três anos incríveis para além da associação de estudantes temos também aqui alguns núcleos extracurriculares que vocês também podem desenvolver estas capacidades temos a nossa junior data consulting caso não saibam o que é que é uma junior empresa daqui a pouco também vão ter ali no pátio uma banquinha onde podem tirar essa dúvida com os próprios membros também temos a nova E que é o nosso Innovation Hub por assim dizer é um núcleo que se foca muito mais no empreendedorismo e na criatividade e também na inovação pronto e temos também a nova debate onde também podem desenvolver mais o vosso pensamento crítico e muitas outras skills bem mesmo para finalizar aqui a sessão e darmos continuidade aqui à tour pelo campus de Campo Lide vamos começar aqui uma dinamização para colocar várias questões eu não sei se alguém já tem alguma questão malta alguém vai ter que ser alguém vai ter que ser senão eu vou mandar à toa e alguém vai ter que ser e não sei se consigo vamos fazer o seguinte eu vou mandar e depois mandam lá para trás pode ser pronto só mais uma coisinha pronto como sabem o clube mágico tem um microfone vocês recebem o clube mágico e fazem a questão e aqui os nossos coordenadores e diretor e ou então os testemunhos haverão de responder e espero que consigam esclarecer quaisquer dúvidas obrigada então boa tarde a todos o meu nome é Tomás também sou de Setúbal e a primeira pergunta que eu queria fazer é que eu reparei que havia muitos alunos deslocados pronto ainda havia uma quantidade considerável e a minha dúvida era mesmo sobre alojamentos como fácil é arranjar alojamentos para a nova EMS isso é para mim claro que é para si bem eu sou de Setúbal mas eu não sou deslocada portanto eu sei que há aqui alojamentos alojamentos estudantes deslocados se calhar é melhor passar mesmo o testemunho e dar oportunidade a quem realmente já passou por isso mas sem dúvida que é uma das piores realidades no ensino superior neste momento é mesmo um alojamento mas força acho que passa aqui a Anabela Olá eu sou de Aranzaré então já eu passei por esse problema mas basicamente eu pude beneficiar de uma bolsa que é mesmo para alunos deslocados em que eles cobrem toda a questão do arrendamento à casa pronto a parte de encontrar casa já depende um pouco de vós eu sei que é um processo muito chato mas eu me tinha em alguns grupos procurei com pessoas aliás o que nós fizemos na altura foi eu juntei-me com um grupo de pessoas que não vinham para esta universidade mas colegas conhecia do meu secundário e decidimos procurar a casa que no caso era um T2 nós abdicámos da sala e do escritório e fizemos um T4 está tudo legal ok Malta não se preocupem e pronto foi acabámos por assim estar a viver com pessoas que conhecemos e podem sempre dar o upgrade para o ano que se precisarem mas pronto não sei se cobriu a pergunta não sei alguém haverá de ter perguntas Malta força olá boa tarde eu tenho só uma pergunta sobre o ensino em inglês principalmente porque no curso há muita matemática e eu queria perguntar se faz com que seja muito mais complexo para nós acompanharmos o ensino pronto em matemáticas e etc alguém quer dar as honras ou força obrigada Inês bom o ensino de facto é em inglês mas nós temos a criação de uma turma pequenina para quem quer por exemplo aprender a matemática em português mas deixem-me dizer-vos uma coisa a nossa experiência que essa turma pequena de matemática de análise matemática e álgebra linear em português os alunos depois de lá estarem depois preferem tudo em inglês e pedem-nos para vão-lhe aos serviços académicos e pedem-me para mudar outra vez para a turma em inglês porque acabam por perceber que já é tão natural falar em português como é em inglês e já nem sabem se estão a falar uma coisa ou outra não é problema nenhum ter análise matemática e álgebra linear em português portanto mas existe essa opção de uma turma pequenina para quem tem de facto aquele receio de ir pegar em termos técnicos de matemática em inglês noutra língua mas a experiência é que depois acabam por mudar e querem pedir temos aqui o professor Miguel só acrescentar uma coisa a professora Marmela também é presidente do conselho pedagógico policiala depois as questões pedagógicas também tem aqui uns acrescentos eu queria só que vocês olhassem para a questão do inglês na licenciatura ser na realidade não um desafio mas uma oportunidade vocês estudarem nestes programas nestes cursos a vossa rua vai ser o mundo e portanto vocês olhem para esta questão do ensino em inglês como uma oportunidade para vocês adquirirem fluência falada e escrita em inglês porque vocês vão as oportunidades não vão ser em português vocês vão ter uma pronto isto muda tudo porque é mesmo assim eu não sei agora estou a dizer isto é a minha opinião os vossos colegas os antigos alunos a maior parte deles provavelmente num ambiente profissional a maior parte do tempo estão a falar inglês já não estão a falar em português eu sei que isto pode ser um problema depois enquanto cultura e identidade mas olhem para isso como uma oportunidade um facto na matemática nós temos esta possibilidade percebemos que é provavelmente são as unidades curriculares mais exigentes mas não olhem não olhem para o copo meio vazio mas para o copo meio cheio como é que isto pode ser uma alavanca para o vosso futuro ser mais bem sucedido está bem? pronto agora eu vou-me cá lá mesmo e o que prometo Obrigada professores também temos aqui um testemunho dos alunos também de uma aluna que pronto já estudou no estrangeiro portanto estuda ou não? estuda trabalhei pronto eu acho que relativamente à tua pergunta eu ter tido as coisas todas em inglês facilitou imenso eu ir para fora e conseguir apanhar rapidamente os termos todos porque lá está eu trabalhei no Luxemburgo na Amazon toda a gente falava em inglês os termos eram todos em inglês e isso ajudou muito inclusive as pessoas que eu sei que também trabalham em Portugal como muitas vezes trabalham em empresas que existem no mundo inteiro também têm de trabalhar com pessoas estrangeiras e têm de falar inglês e para além disso há outra coisa que é para além de haver as turmas mais pequenas em português para as matemáticas os professores muitas vezes a maior parte dos professores são portugueses e estão completamente disponíveis para ajudar e para responder se houver alguma dúvida e para além disso não se esqueçam que todos os alunos que vieram antes de vocês também fizeram essas matérias em inglês inclusive há pessoas que vieram para cá e tinham bastantes dificuldades no inglês e conseguiram fazer e têm sempre muita ajuda de apontamentos drives dos antigos alunos que está tudo em inglês e portanto era como a professora estava a dizer vocês provavelmente até vão preferir ter em inglês as coisas em inglês porque depois têm esses materiais de ajuda também em inglês do que em português e é uma mais-valia era só isso que eu queria acrescentar Obrigada Madalena Bem questiono-me então se ainda há questões Força temos aqui temos lá atrás e aqui à frente Atirei é mais divertido Oi Força Ouvir? Ok Era para perguntar a nível de avaliações como é que funciona por exemplo há certas universidades que funcionam só têm trabalhos e por exemplo 60% anota é exame final há outras que têm dois testes por exemplo e têm também hipótese de exame como é que funciona aqui na nova? Passo então à Presidente do Conselho Pedagógico Obrigada Inês Bom é uma pergunta pertinente as avaliações são diferentes de disciplina para disciplina portanto vocês têm no início de cada semestre uma primeira aula que vos dá aquilo que nós chamamos a ficha de unidade curricular e está lá descrito para cada disciplina quais é que são os pontos do programa e quais é que são as formas de avaliação normalmente vocês aqui trabalham muito vocês aqui vão ser obrigados a trabalhar durante o semestre todo portanto vão ter short quizzes durante o semestre vão ter trabalhos de grupo durante o semestre vão ter um exame no final do semestre um ou dois se quiserem melhorar têm ainda uma oportunidade uma segunda oportunidade portanto a maioria e eu diria todas as UCs todas as disciplinas têm momentos de avaliação em grupo portanto com trabalhos de grupo e momentos de avaliação individuais portanto sendo que o exame é um deles mas na grande maioria vocês têm trabalhos de grupo e testes e o exame final pronto não há nenhuma UC sim e não há nenhuma UC em que não tenham nenhum momento de avaliação individual portanto o normal é terem trabalhos 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 muitos trabalhos muitos testes e vocês vão agradecer isso até porque ao fazerem esse estudo contínuo ao longo do semestre chegam à parte dos exames e já estão muito mais bem preparados do que se deixássemos o exame só para o final era um stress louco e ficavam só a vossa nota dependeria só de um exame mas normalmente vocês têm avaliação contínua aquilo que se chama avaliação contínua e o exame no final do semestre pelo menos um ok obrigada obrigada professora é mesmo isto que a professora disse podem até ser bastantes e algumas unidades curriculadas mas como acaba por ser algo tão constante vai nos ajudar futuramente na altura da época de exames e vai mesmo ajudar na parte prática realmente mantermos estudo em dia e pronto não é assim tão assustador sei que havia ali uma questão se puderem passar o dado o dado não o cubo mágico força a minha questão em relação aos horários e a como é que vocês gerenciam o vosso tempo tipo os horários costumam ser mais durante o dia inteiro ou só de manhã só de tarde e para além disso a quantidade de trabalhos e exames que têm que tanto tempo extra precisa pronto a atenção da vossa parte se calhar é melhor dar aqui o microfone a algum testemunho eu também posso falar pronto eu em termos de gestão de tempo lá tenho lá tenho que me fazer orientar exatamente bem em termos de orientação entre digamos as aulas tanto podem ser só de manhã tanto podem ser só de tarde também depende do ano letivo que tu tiveres também pode ser aulas de manhã e tarde mas geralmente tens sempre espaço para pronto para atividades extracurriculares seja por exemplo imagina que estás num desporto federado ou algo do género acabas sempre por conseguir conciliar as coisas em termos também de estudo extra conseguimos ou seja claro que na época de exames fica sempre um pouco mais caótico não vou estar aqui a dizer falácias tens mesmo que dedicar se calhar um bocadinho mais a esta unidade curricular em específico mas em termos de projetos é muito bom porque temos as aulas práticas conseguimos também combinar com amigos e ir fazendo projetos em conjunto conseguimos equilibrar esta vida social digamos com a vida formativa com a vida académica o que acaba de tornar as coisas muito mais fácil e nem parece que estás ali para trabalhar parece que realmente estamos ali para fazer uma licenciatura em conjunto e não custa tanto portanto se geralmente quando é avaliações acaba sempre por puxar é o tal hard working que a professora Manuela falou mas sem dúvida que se também fores às aulas estiveres presente principalmente nas práticas e tiveres realmente presente mesmo não só marcar presença mas presente vais realmente conseguir fazer a licenciatura e é tudo fazível não vais morrer aqui não vais ser encontrada a um canto de tanto estudar não sei se respondi à tua dúvida sim claro claro força eu só queria dizer mesmo uma coisa para terem noção que é transversal não só a Adalena como a Inês e a mim eu durante a licenciatura tive o privilégio de ter pertencido aos núcleos que ali estavam exceto o mais recente de todos e posso dizer com grande orgulho que consegui acabar a licenciatura com a Médica queria tive exatamente o brilho que procurei e nunca faltei a um convívio ok portanto dá para fazer tudo é só uma questão de tempo bora malta mais questões querem todos ir apanhar certo bem não há mesmo vai um vai dois ok ok não há mesmo não há mesmo eu não há mesmo Obrigado.